Um protesto em Ramalá apoiava a greve de fome coletiva. A iniciativa pretende acabar com os abusos da administração penitenciária, segundo Maru Ambarguti, que convocou o movimento. O líder da segunda intifada, condenado à prisão perpétua, fez a afirmação em um artigo enviado ao jornal americano The New York Times. A greve ganhou destaque na imprensa palestina, já que atualmente mais de 6.500 pessoas estão detidas em Israel. A maioria das demandas são básicas. Se houvesse um governo diferente em Israel, um que não fosse como esse de extrema-direita, extremista e fascista, não haveria greve de fome. Os prisioneiros não têm reivindicações políticas. Os detidos pedem, entre outras coisas, telefones públicos nas penitenciárias, direitos de visita ampliados, o fim do que consideram negligências médicas e dos envios ao isolamento. Eles também reivindicam acesso aos canais de televisão e a climatização. Desde 1967, a ocupação pelo exército dos territórios palestinos, mais de 850 mil pessoas foram detidas por Israel, de acordo com os dirigentes. Nos últimos anos, vários palestinos realizaram greves de fome individuais para protestar contra os abusos, chegaram à beira da morte e conseguiram acordos de libertação. Mas alguns foram detidos novamente pouco depois.